Olá, hoje vou-vos levar ao maravilhoso e incrível trilho do forte da Cabrada no Monte Brasil em Angra do Iruísmo Iruísmo é um trilho no meio da floresta aqui na península do Monte Brasil e é um trilho que é um espetáculo ora vamos lá eu passei é só isto que se ouve os passarinhos estamos na reserva natural do Monte Brasil este trilho que eu estou a fazer um trilho relativamente pequeno e fácil vai ter até a ruína de um antigo forte chamado o Forte da Cabrada no Monte Brasil existe uma construção hoje em dia militar sempre foi militar desde que foi construída foi construída pelo Felipe II de Espanha primeiro Portugal a maior construção espanhola do Império Espanhol fora de Espanha um pouco mais caminhentos espetáculo esfocar isto ficaram a fazer o trilho como eu eles lá atrás já não se divertiram isto aqui é muito fixe mais pessoal mais pessoal mais pessoal é agora vamos chegar a parte que eu não gosto tem mais pessoal a vir para cima a gente vai deixá-los passar a parte que eu não gosto tem abelhas testa abelhas dá muito som mais pessoal mais pessoal a gente vai a ver como é que isto é fixe isto é lindo espetáculo espetáculo é tudo terra batida se a gente vai para aqui fora com medo de largar um estampal e aí e aí e aí Tchau, tchau. Paralata. 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 Una loucura. Paralata. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí...